Episódio 5 Aqui, perto do Quinta de Passo, muito pertinho aliás Até a Samassa, por um caminho alternativo Caminho mais curto, penso eu Episódio 5 From here, near a Samassa Near Quinta de Passo, sorry Down to a Samassa, by a alternativa route Let's go, vamos A shorter route This way, por aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nessa Massa Estamos, here we are Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL